Eu acho que tem maneiras e maneiras de proteger o balé adulto, mas eu acho que a gente não precisa de proteção. Quando alguém nos coloca numa posição de café com leite, muitas vezes é porque está tentando nos proteger, que nem a gente fazia nas brincadeiras de criança lá atrás. Os menorzinhos são café com leite, para tentar proteger, porque eles não sabem direito brincar. Só que balé adulto não precisa ser assim. A gente sabe brincar. A gente só precisa que alguém ensine a gente a brincar. A gente só precisa que acreditem na nossa capacidade. Já basta a gente mesmo, já basta você duvidar da sua capacidade. Porque toda mulher adulta, quando começa a balé, tem um pezinho lá, sabe? Tem atrás da orelha ali um bichinho falando, Será que vai dar? Será que é para mim? Será que será? 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 Toda mulher adulta tem isso. A mais segura das seguras tem isso. Eu tenho isso. Ontem mesmo eu e a Tia Ju estava falando, a gente fez uma... Live de entrevista com a Jerusa. Quem assistiu a live de entrevista com a Jerusa? A Jerusa é uma bailarina adulta da vida real. E ali a Jerusa contou, assim, como ela realmente não acreditava nela. Ela não se via bailarina e tudo mais. E eu e a Tia Ju viemos, né, conversando sobre isso ontem. E, cara, é impressionante. Toda mulher adulta passa por momentos ali, a gente passa por momentos... É, vocês assistiram, né? Tudo chove de bola. E a gente passa por momentos ali que a gente duvida, que a gente questiona a nossa capacidade. E se os nossos professores, sim, se quem é professor aí não tiver um olhar de mostrar para a pessoa o quanto ela é capaz de fazer, se o seu professor não te mostra o quanto você é capaz de fazer e ele te trata como café com leite, talvez você não esteja no lugar certo. A gente não é café com leite. A gente está num processo de aprender a brincadeira. A gente tem capacidade física e capacidade intelectual de aprender a brincadeira. A gente só precisa de alguém com vontade de ensinar isso para a gente. Não aceite ser café com leite. Como é que eu faço para não aceitar, Mari? Primeiro ponto, é ter a clareza se realmente vocês estão te vendo como café com leite ou se você está colhendo o que você plantou. Hum, vamos lá. Eu já tive a escola presencial, né? Então, eu já tive várias alunas adultas presencialmente. E eu sei que tem uma grande dificuldade da gente chegar na sala de aula, porque é trabalho, filho, cachorro, apagar e periquito. E muitas vezes a gente falta a aula, né? A gente acontece alguma coisa que a gente não consegue ir na aula de balé. E eu lembro de alunas adultas. Então, tinha lá uma turma. E dessa turma, vamos colocar que tinha 10. Dessas 10, 8 iam direitinho na aula. Estavam lá mega esforçadas. Mais duas, mais faltava do que ia. E aí, quando chegava o espetáculo de final de ano, o que é que eu tinha que fazer com essas duas que mais faltava do que ia? Tinha que me virar, né? Tinha que me virar. Por quê? Elas faltavam porque elas realmente queriam faltar ou porque realmente tiveram problema? Não sei. Não sei. Agora, eu como professora, eu não podia montar uma coreografia simples para que as duas que faltavam bastante conseguissem acompanhar, porque senão eu ia penalizar as outras oito. Imagina, você está lá fazendo aula o ano inteiro, vai lançar uma coreografia, não, não vamos colocar pirueta porque as duas que mais faltam do que vem não conseguem fazer pirueta. Faz sentido? Eu acabo penalizando as outras oito. Ah, também não podia ir lá colocar dupla, pirueta, porque as outras oito estavam fazendo e as duas lá iam fazer o quê? Não vai dançar. Como é que você sai disso? Sim, na minha escola, a gente tinha uma conduta bem simples com isso. A gente dividia a coreografia em momentos. Então, por exemplo, as duas que mais faltava do que iam, elas tinham algum momento lá que elas faziam alguma coisa. As duas, por exemplo, eu colocava as duas lá no centro do palco, eu fazia uma sequenciazinha e as outras em volta fazendo outra sequência. Então, eu conseguia criar duas coreografias de nível diferente, todo mundo dançando junto ao mesmo tempo. E aí, todo mundo se sentia valorizada, conseguindo dançar dentro da sua capacidade e tudo mais. Só que nem sempre vai ser assim. Nem sempre vai ser assim. É, quem falta tem que correr atrás, né? E aí, é essa a questão. Cara, eu realmente estou sendo tratada como café com leite ou eu estou pisando na bola e faltando bastante? Tem esse ponto. Porque se você estiver faltando bastante na aula, vai ficar difícil. Era difícil pra mim. Era difícil.